A Comissão de Saúde aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que institui o Dia Estadual das Voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer. A data escolhida foi 19 de outubro, que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama e o Mês de Conscientização sobre o Diagnóstico Precoce. A entidade é filantrópica, sem fins lucrativos e presta assistência a pacientes carentes portadores de câncer. Em Santa Catarina, está presente em 73 municípios.